Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Moisés Inácio, sou educador na fábrica de cultura de Sapopemba e dou lá o curso de sopros metais, que temos lá tuba, eufônio, trombone, trompa e os trompetes. Hoje eu vou falar um pouco da tuba para vocês, nessa sequência de vídeos que nós estamos falando sobre os fundamentos. Já falamos aí de respiração, falamos de vibração labial, como se produz esse som que eu fiz aqui no início do vídeo e também tocamos aí no bocal, produzindo som somente no bocal e depois produzimos o som no instrumento. Agora chegou a hora de eu mostrar cada instrumento separadamente as posições, como a gente trabalha este mecanismo. O mecanismo dos instrumentos de metais tem basicamente sete posições. nós temos aqui os rotores, ok? Nós temos aqui quatro rotores, né? Contando sempre de cima para baixo, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto rotor. E eu vou falar hoje somente desses três rotores, porque como eu estou falando de fundamentos, eu estou direcionando mais para os alunos iniciantes, ok? O quarto rotor, ele vai vir em vídeos posteriores, em aulas posteriores, porque ele é, na verdade, um complemento ou uma combinação desses três rotores aqui, ok? Então vamos lá. Nós temos basicamente sete posições na tuba, ok? Então a primeira posição é solto, né? Que nós tocamos a nota solta. Ok? Você não precisa de apertar nenhum dos rotores para produzir esse som. A segunda posição, eu tenho o rotor do meio. A terceira posição, posição, o primeiro, o rotor. Quarta posição, um e dois. Quinta posição, o dois e três. três. Sexta posição, um e três, ok? E a sétima posição, eu tenho um, dois e três apertados juntos, ok? Essas são as posições aí da tuba. E todos os outros instrumentos, você poderá perceber que alguns outros instrumentos, ele usará essa mesma forma de trabalhar o mecanismo com essas sete posições. Então em cada uma dessas posições, você vai conseguir aí emitir muitas notas do grave até ao agudo. e até você conseguir aí fazer a sua primeira escala, sua segunda escala, até você conseguir tocar alguns trechos musicais, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido muitas dúvidas e até a próxima. Obrigado. E aí Obrigado.